Jesus fala assim para ti nesta tarde, eu curo as feridas do teu coração, eu curo as mágoas do teu coração, deste relacionamento que essa pessoa te feriu com muitas palavras duras, por causa disso, estou toda arrepiada, por causa disso você queria desistir de seguir a Jesus, mas eu te digo, Jesus te diz, não desista de mim, porque sou eu aquele que posso sarar o teu coração e a tua mente, destas feridas que foram causadas, por essa pessoa que falou essas palavras, essas palavras que não deveriam ter falado, essas palavras rude, que até hoje teu coração é negro partido, por causa dessas palavras, mas Jesus ele vai entrar na tua vida, Jesus ele vai entrar, irmãos não se espante, Jesus me usa, é assim mesmo, e quando o Espírito Santo vem sobre mim, não adianta tu querer reprimir não, não adianta tu querer reprimir, porque nós devemos ser sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo está falando nesta tarde, filha eu curo, olha Jesus sentindo a dor, a dor que causaram no seu coração, na tua vida, filha eu curo o teu coração, eu trago bálsamo para o teu coração nesta tarde, esqueça e esqueça e perdoe o que foi falado, porque eu te darei um novo coração, um coração com alegria e com paz, escute o que Deus diz para você nesta tarde, e não desista dos meus caminhos, você queria desistir dos caminhos de Jesus, porque você foi muito pisada, foi muito pisada, mas Jesus te diz assim ó, não desista filha, não desista filha dos meus caminhos por causa desta pessoa, com esta pessoa eu trato, eu mostro para esta pessoa que é, que ela, que você não é o que ela falou, fica tranquila que eu mostrarei para esta pessoa, esta pessoa se arrependerá e virá te pedir perdão, eu te darei um novo coração filha, só abre o seu coração e perdoa e esquece o passado.